Graças a Deus. Continuando em João 4. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das herdades que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali estava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus, Como, sendo o Senhor, um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, O Senhor não tem balde, ou melhor, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso, o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, Vá chamar seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, Não tenho marido. Então, Jesus disse, Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher, então, lhe disse, Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, Mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Até o verso 25. Temos aqui o encontro de Jesus com aquela samaritana. Como diz o texto, interessante, Jesus andava, como diz no outro evangelho, de aldeia em aldeia e de cidade em cidade e na maioria das vezes, eu por que não dizer sempre, a pé. E ele chega aqui cansado e ali era e é uma região seca, árida, deserta e a maioria das versões que a gente lê, a Almeida revista e corrigida diz hora sexta. Essa Almeida aqui nova já diz meio-dia, já trazendo a hora normal que dá, já traz a compreensão. Então, Jesus chega ali de meio-dia, por isso o cansaço, não é? E aquela mulher chegou para pegar água aquela hora, Jesus ficou só porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, o contato ali, as mulheres na época de Jesus e nas regiões do Oriente Médio ainda hoje é problema, tem essa questão que chamam de cultural, mulher para ter contato, mesmo um negócio desse aqui, a gente vai ver na próxima leitura e quando os discípulos chegam, ficam meio assim, está conversando com a mulher sozinha. Mas, o que temos nesse texto? Essas palavras últimas, então, ela chama atenção quando a mulher Jesus diz, olha, Jesus é quem puxa a conversa como se diz, me dê água. Havia essa rixa, essa, na época ali, eu não sei hoje, mas nos dias do texto aqui, os judeus não se comunicavam com o samaritano, quando Jesus, que era um judeu e eles, ela sabendo, eles têm características, quando Jesus pede algo, ela diz, mas, se eu pedir algo a mim, tu é um judeu e eu sou samaritana, ele só queria isso, como se diz, o pé da conversa, ele diz, olha mulher, se tu soubesse, é interessante, se tu conhecesse o dom de Deus, então, Jesus se coloca aqui como o dom de Deus, e na verdade é isso, no capítulo anterior, já está escrito, porque Deus amou o mundo, que deu, então, dom, presente, é dado, e dado, presente, para quem recebe, recebe de graça, quem dá, é que paga, Deus é que realmente pagou um alto preço para dar Jesus para a humanidade, para salvar a humanidade, e custou a morte do filho, bem, Jesus disse, se tu conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, você faria a inversão da pergunta, do pedido, você me pediria, e linda que ele diz, e eu lhe daria, então, como Jesus também disse, Mateus registrou, aquele que pede, recebe, então, Jesus diz a ela aqui, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria, e, aí, ela estranhou, ela disse, espera aí, eu conheço isso aqui, o poço é fundo, e você não tem aí, vamos dizer, nem um caneco na mão, como é que você vai me dar água? Aí, ele disse, quem bebe dessa água aí, volta a ter sede, mas a água que eu dou é diferente, aquele que bebe da água, que eu lhe der, nunca mais terá sede, e ela pede daquela água, aí Jesus coloca uma coisa diferente, ele disse, vai chamar teu marido, e vem aqui, ou vem cá, na outra versão, e a mulher disse, eu não tenho marido, e Jesus diz para ela, diz, é verdade, porque você teve cinco, e o que agora tem, não é seu, aí, no texto, diz que a mulher disse, agora eu sei que o senhor é profeta, aí faz uma pergunta, os nossos pais adoraram neste monte, e os judeus disseram que é em Jerusalém, o lugar de se adorar, aí Jesus aproveitou e disse, mulher, vem a hora, aí depois, e na mesma hora, e já chegou, e já chegou, a RC traz, ele diz, quando ele diz, vem a hora, ele diz, e agora é, já chegou, em que, os verdadeiros adoradores, adorarão o pai, em espírito, e em verdade, porque são esses que o pai procura para seus adoradores, eles eram limitados a um local físico, os judeus ao templo, e os samaritanos subiam no monte, e Jesus está dizendo, olha, vai chegar um momento, ele diz, e já chegou, que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorarão a Deus, adorará-se a Deus, e já está valendo, como ele diz, em qualquer lugar, tem um salmo, eu não lembro o número agora, que quando os judeus estavam em cativeiro, os babilônios pediram para eles louvarem a Deus, para eles cantarem um hino de Sião, eles disseram, como? Quando eu disse que as arpas estavam penduradas nos salgueiros lá, e os judeus disseram, como é que a gente vai cantar um hino de Sião em terra estranha, quer dizer, eles eram limitados a só adorar no local físico, mas depois a gente lê, depois de Jesus, que o apóstolo Paulo estava fora de Jerusalém, fora do templo, com Silas, em Filipos, em uma cidade de Gentia, com as costas lapiadas, mas o texto diz que eles, à meia-noite, perto da meia-noite, oravam e louvavam, oravam e cantavam, e Deus abriu as portas da cadeia, então realmente, hoje, e sempre na verdade, que Deus sendo Espírito, quem o adora, em qualquer lugar, ele certamente receberia, mas, eles ali adoravam apenas, quando estavam em um certo lugar, é o que o texto nos diz, mas Deus é Espírito, e procura quem o adora em Espírito, e em verdade, e não tem limite, de local, amém. Amém.